Você com certeza já ouviu falar do Primeiro Reinado, mas não sabe de tudo. Everything que eu vou te falar aqui nesse vídeo hoje, na nossa primeira parte de Primeiro Reinado. Então, ó, antes de mais nada, você já sabe, né produção? Roda a vinheta, produção! Fala minha galera, é SOS História, professor Pedro Ricciopo com mais um vídeo aqui no canal do YouTube pra vocês. E ó, antes da gente começar a falar sobre o Primeiro Reinado, dando muito conteúdo pra você, eu preciso que você se inscreva aqui no nosso canal, faça sua inscrição agora, now, now! Se inscreva no nosso canal pra ajudar a gente a crescer cada vez mais, ativa o sininho e curte esse vídeo também pra ajudar esse vídeo, ó, a espalhar pro máximo de gente. Se você gostou desse conteúdo, se você... Não, você vai gostar, obviamente você vai gostar, não tem essa opção. Ah, não gostei, vai gostar sim, parabrazada. Olha só, se você quiser tirar print desse quadro maravilhoso que eu montei pra você, deixando uns espaços aqui, ó, pra ir preenchendo. Produção, vem no grupo, então, vem no grupo, então, e a gente vai tirar o print, né? Galera, falando sobre o Primeiro Reinado. O primeiro reinado é a primeira fase do Brasil Império, quando Dom Pedro proclamou a independência, em 1822, até a sua abdicação em 1831. Beleza? Então, essa é a primeira fase do Império. De 1822, até quando ele proclama a independência, o 7 de setembro, até a sua abdicação em abril de 1831. Uma coisa que a gente tem que entender é que o 7 de setembro, 1822, é mais um símbolo do que qualquer outra coisa. É uma data simbólica que marca, de fato, o início da ruptura, da desintegração do reino português. Se você assistiu a aula de independência do Brasil, você entendeu o que é isso. Mas tem várias questões que o Brasil tem que resolver até consolidar, de fato, essa independência. O primeiro fator, a primeira coisa que o Brasil tem que resolver, são pessoas que estavam dentro do Brasil e não concordavam com essa independência, com essa separação do reino português. Tinham pessoas no Brasil que não concordavam, é isso mesmo. Não acho que você que todo mundo está batendo palma e está junto com Dom Pedro I em prol da separação do Brasil e de Portugal. Não. Então, o Brasil vai passar por muitas guerras internas que vão desencadear ali um tempo muito grande até serem consolidadas e o Brasil sair vitorioso. Por exemplo, nós temos ali conflito na Bahia, que vai durar até julho de 1823. Olha isso, até julho de 1823 a Bahia vai estar em guerra, inclusive com a participação da grande Maria Quitéria, a primeira mulher a participar de um exército formado somente por homens. Ela vai se disfarçar de homem para entrar no exército, ela vai ali usar roupas que pudessem disfarçá-la e depois ela vai ser descoberta e tal. E vão deixá-la no exército porque ela tinha um manuseio ali de armas muito rápido, mas ela é a primeira mulher a participar do exército na Bahia. Isso é muito emblemático porque ela quebra ali com toda uma estrutura, com uma hierarquia muito rígida. E a gente tem uma guerra também na Cisplatina. Cuidado que ainda não é a guerra de Cisplatina. Essa é a guerra contra a independência do Brasil, não é a guerra de Cisplatina em 1825. Essa aqui vai até novembro... vou botar nove aqui, nove. É novembro, tá? De 1823. Então, olha só. Como aquela data que eu falei pra você agora, do 7 de setembro, ela é uma data simbólica. Ela é uma data simbólica. Como essa data é uma data simbólica? Passado quase um ano, ainda tinha guerra rolando no Brasil. Depois que o Brasil soluciona essas guerras, o Brasil vai ter que convocar ali mercenários, vai ter que convocar parte da população, vai gastar dinheiro pra reprimir esses conflitos, o Brasil precisa buscar um reconhecimento de outros países da sua independência. E aí, o primeiro país a reconhecer essa independência do Brasil, são os Estados Unidos da América. Aqui, ó. Os Estados Unidos são os primeiros a reconhecer isso em 1824, gente. A independência que a gente fala é 7 de setembro de 1822. Olha só. O primeiro país estrangeiro, o primeiro a reconhecer o Brasil como independente, quase dois anos depois, gente. 1824. E isso vai acontecer por conta de uma parada chamada de doutrina Morrow. Ah, doutrina Morrow. Morrow. Olha só. Doutrina Morrow. Professor, o que é essa doutrina Morrow? A doutrina Morrow é uma doutrina criada pelo presidente James Morrow nos Estados Unidos no século XIX, que dizia que a América era para os americanos. Ou seja, eles não aceitariam uma intervenção da Europa no território, no continente americano. É óbvio que isso era pra tentar estabelecer uma hegemonia e uma preponderância norte-americana no continente americano. Só que os Estados Unidos enxergam no Brasil, apesar de serem uma monarquia dos Estados Unidos, uma república, enxergam no Brasil um grande possível aliado para fortalecer a doutrina Morrow. Então, os Estados Unidos são os primeiros a reconhecerem em 1824. Os grandes aliados ali iniciais. O México também vai reconhecer. Na Europa, a França reconhece. Mas precisava do reconhecimento principal. Quem? O principal país do mundo. Quem era naquele momento? A Inglaterra. Exatamente. No auge ali da Revolução Industrial, da industrialização rolando, o Brasil vai até a Inglaterra, mas a Inglaterra possuiu uma aliança política com Portugal de muito tempo. Então, precisava, antes do reconhecimento de Portugal, a Inglaterra vai mandar esse papo, vai falar, ó, eu até dou essa moral pra vocês e reconheço, mas antes tem que ter Portugal reconhecendo, senão não tem como. Aí o Brasil vai em Portugal, tu imagina Dom Pedro chegando pro pai dele, Papai, papai, o senhor sabe que eu sempre te amei, papai, mas o Brasil é muito grande ainda, papai. Os caras me ofereceram pra ficar aqui e eu não consegui, papai. Me desculpa. Sorry, sorry. O senhor pode reconhecer a nossa independência? E aí Dom João e Portugal reconhecem a independência, mas nada nessa vida é de graça. Nem pra Dom Pedro I, nem para o Brasil. Pra que reconhecesse a independência, o Brasil teria que pagar uma indenização pra Portugal de 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil tinha esse dinheiro? Não. O Brasil não tinha esse dinheiro pra pagar essa indenização. O que o Brasil faria? Pegaria um empréstimo com a Inglaterra. Só que tem uma questão. Portugal tinha uma dívida com a Inglaterra desde o século XVIII por conta de tratado de Mito, por conta da transferência da família real, tudo isso gerou endividamento de Portugal com a Inglaterra. A Inglaterra cobra essa dívida, que era equivalente a 2 milhões de libras esterlinas. O Brasil não tinha dinheiro? Pegaria dinheiro com quem? Com a Inglaterra. Pra pagar quem? Portugal. Que pagaria quem? A Inglaterra. Ou seja, o dinheiro... Olha que viagem! O dinheiro da Inglaterra nem sai dos cofres ingleses. Basicamente, a dívida que tinha Portugal com a Inglaterra passa a ser uma dívida do Brasil. A dívida é transferida para o Brasil. O Brasil assume essa dívida de 2 milhões de libras, que se estende por muito, muito, muito tempo. Outra coisa. O título de imperador honorário para Dom João VI. Não botei aqui. Título de imperador honorário, um título simbólico, para Dom João VI, que era o imperador de Portugal. O pai de Dom Pedro teria que ter um título ali simbólico. Quando Portugal reconhece, a Inglaterra vai e reconhece logo em seguida. Vai ter um tratado aqui, que eu já até falei sobre isso aqui no canal. O tratado luso-brasileiro de paz, aliança entre Portugal e Brasil. E vai ter um tratado também chamado de tratado anglo-brasileiro. Um tratado entre Inglaterra e Brasil. Esse tratado de 1825, a Inglaterra reconhece a independência do Brasil. E vai consolidar principalmente em 1827. Olha isso. Cinco anos depois disso aqui. 1827. Só que com algumas condições. Uma condição era acabar com o tráfico de escravos até 1830. Então o Brasil não poderia ter mais tráfico de escravos até 1830. Isso gera uma política mundial que estava rolando desde o Congresso de Viena, o fim do tráfico de escravos. E outra questão também era o quê? Presta atenção aqui. Presta atenção. Era que o Brasil pudesse manter os 15% de impostos que a Inglaterra tinha desde 1810. Essa vai ser a condição da Inglaterra para reconhecer a independência. O Brasil aceita essas condições. A Inglaterra reconhece a independência. E o Brasil consolida a sua independência. Dando início ali ao primeiro reinado. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal now, agora. E ativa o sininho para saber sempre quando tem vídeo novo entrando para você. E curte esse vídeo para ajudar a gente a crescer cada vez mais. Eu te dar prazer e fazer a recada se muda o povo.